Nós estamos próximos da Semana Nacional do Trânsito, que é o momento nacional de discutir segurança no trânsito. Então, nós temos aí algumas agendas que serão feitas de publicidade, de intensificar a questão de segurança no trânsito, que é muito importante. Mas é importante que o condutor do veículo, da motociclista, que eles respeitem a sinalização de trânsito. É isso que vai garantir um trânsito mais seguro e sustentável. Vamos intensificar agora, na Semana Nacional do Trânsito, com ações para os motociclistas, que muitos dos acidentes que acontecem na cidade, sempre tem um motociclista no meio, porque são os mais imprudentes. Aliás, 97% de sinistros e acidentes que ocorrem é de imprudência. E sim em Osasco. Então, é importante aqui em Osasco, né? E no cenário estadual e até nacional. Mas em Osasco, basicamente, é muito alto essa questão da imprudência. Porque aquele exemplo do Bradesco, da moça que foi atropelada ali, por exemplo, atravessando Lázaro de Melo Brandão e Aurora Soares Barbosa, para o Cidade de Deus, ela estava correta, sinal verde para ela, bem sinalizado, sinalização horizontal, vertical, semafórica, segurança. E ali, ela passou no sinal verde, os veículos parados, que estavam vermelhos, e um motoqueiro passou em alta velocidade e, infelizmente, colidiu atingindo essa moça. Que, graças a Deus, já passa bem, já saiu do hospital, mas poderia ter sido uma vítima fatal. Então, são questões como essas que a gente não cansa de dizer para que as pessoas tenham consciência de respeitar a sinalização de trânsito. porque é a mãe.